Após leitura do relatório inicial do ministro Edson Fachin na última quinta-feira, dia 26, o julgamento do marco temporal das demarcações de terras indígenas foi suspenso e a previsão é que seja retomado amanhã, quarta-feira, 1º de setembro. O acampamento Luta pela Vida, instalado ao lado da Esplanada dos Ministérios em Brasília, que chegou a reunir cerca de 6 mil indígenas de 176 povos de diversas partes do país, foi desmontado. Agora, aproximadamente mil indígenas permanecem nos arredores do Complexo Cultural Funarte, no eixo monumental, onde prometem permanecer até o fim do julgamento. A reportagem de Larissa Borer. Volta a pauta pelo Supremo Tribunal Federal, nesta quarta-feira, o julgamento do marco temporal sobre a demarcação de terras indígenas. Em sessão extraordinária, na última quinta-feira, dia 26, o ministro relator apresentou o relatório do processo e ficou acordado que nesta quarta-feira teriam início as sustentações orais pelas partes envolvidas. Rafael Modesto, assessor jurídico do CIMI, Conselho Indigenista Missionário e advogado do povo Xoclém, tem a expectativa de que quarta e quinta-feira serão dias reservados para sustentações orais. Nesta quarta se iniciaria às 14 horas com a apresentação das sustentações orais pelas partes e pelos amigos curi, pelos amicicuri, pelos amigos da corte, não é? Nossa expectativa é de que realmente inicie o julgamento, que já reinicie, né? Porque já começou e que a quarta-feira, a tarde inteira, seja tão somente para essas sustentações, né? Que na nossa conta deve levar quase quatro horas, possível até que não dê tempo de serem todas as sustentações apresentadas. De toda sorte, a quinta-feira tem a sessão extraordinária e o julgamento deve ser reiniciado do ponto onde estiver parado. Em dois meses, a análise do caso foi adiada quatro vezes. Para Rafael Modesto, o adiamento do processo, além de causar insegurança jurídica, aumenta o risco de violência contra os indígenas, em um momento em que o cenário é de instabilidade para os povos originários. O adiamento desse processo, ele é muito ruim, causa instabilidade, insegurança jurídica, risco de violência contra os indígenas, discursos de ódio. Inclusive, a gente tem visto várias manifestações, inclusive de mandatários de poderes importantes, como o próprio presidente da República. Então, manifestações muito ruins, num cenário onde já está instável e desfavorável aos indígenas. Então, a demora na entrega da prestação jurisdicional, de um resultado final do processo, é muito ruim para todo mundo, para os indígenas, para os setores da sociedade, para o povo brasileiro, de modo geral, porque cria instabilidade sobre áreas públicas, que são de propriedade da União, estão somente de usufruto dos povos indígenas. Então, a demora no julgamento é ruim para todo mundo e é ruim para a sociedade como um todo. Com o adiamento do julgamento do marco temporal, o acampamento Luta pela Vida foi desmontado e cerca de 5 mil indígenas voltaram para suas terras de origem. Uma média de mil indígenas continuam em Brasília, agora, nos arredores do Complexo Cultural Funarte, no Eixo Monumental. Samara Pataxó, advogada indígena, assessora jurídica da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, comenta que mudar os indígenas para a Funarte é uma forma de protegê-los, já que o grupo está menor e a esplanada dos ministérios é um lugar aberto. Segundo Samara, doações de alimentos e roupas são bem-vindas e podem ser feitas com as informações que constam da página oficial da APIB. A gente tinha um contingente, mais ou menos, de 6 mil indígenas. Atualmente, temos cerca de mil indígenas que permanecem em Brasília. Mudamos para a Funarte, tendo em vista o conforto e segurança para os indígenas que ficaram, já que no espaço ali na Praça da Cidadania é muito aberto e os indígenas ficariam muito expostos, já que agora temos o menor número. A gente precisa, tanto a ajuda financeira, que eu acho que é mais abrangente, dá para as pessoas de qualquer lugar do país e fora do Brasil doarem. O PIX e as formas de doações tem na página oficial da APIB, mas também alimentos, roupas, agasalhos, se tiverem, podem estar se dirigindo a uma das tendas no acampamento, falando com a organização, que vão estar recebendo essas doações das pessoas que estão em Brasília. É possível que após o voto do ministro relator, haja solicitação dos outros ministros para pedido de vistas. O advogado Rafael Modesto explica que, caso isso aconteça, será a estratégia dos ruralistas, uma vez que o processo já é do conhecimento de todos. Agora com o reinício do julgamento na quarta-feira, com a apresentação das sustentações, acreditamos que na quinta, então, se exauridas as sustentações, na quinta o ministro relator apresenta o voto. Após o início do voto do relator, é possível algum pedido de vista de qualquer dos ministros. Por ser um processo com repercussão geral e a matéria tramita na justiça há muito tempo, os ministros já conhecem a fundo a discussão, o debate, a interpretação, isso já vem de longa data, passando pelo caso Raposo e Saia do Sol. Não é um caso que precisa de vistas, porque não tem necessidade de análise de fatos e provas, não carece de pedido de vista, porque é uma interpretação que os ministros vão dar do caso do direito indígena previsto na Constituição Federal. Mas se houver um pedido de vista, vai ao encontro da já anunciada estratégia dos ruralistas de travar o julgamento do processo no Supremo, para fazer andar o projeto de lei 490 no Congresso Nacional, o que é um absurdo, um desrespeito muito grande. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.